Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com mais um React de Sabadão, o quadro em que eu faço os React no Sabadão. Olha que coisa maluca. No React deste sábado falaremos, ou ouviremos, reagiremos ao Léo, o maior lateral esquerdo da história do Santos, lá no ResenhaCast, ResenhaCast, que é o podcast do Resenha Santista, programa que eu faço de segunda a sexta, junto a Murilo Tauro, que está no ResenhaCast, no ResenhaCast, gostei de como eu falei, com o Madson, o Madson Bom, também conhecido como O, vocês sabem, a tatuagem dele no braço, que jogou no Santos em 2009 e 2010. Então o programa dessa semana, da última segunda-feira, foi com o Léo, e eu separei dois trechos para a gente comentar. Um vídeo calmo hoje, nada polêmico, nem nada do gênero, ele falando sobre 2002, e depois ele falando uma coisinha interessante de 2011. Então vou começar com a parte de 2002, que é a parte mais alegre, o Léo que fez o terceiro gol do dia mais feliz das nossas vidas, pelo menos a minha é, e vamos lá então, vamos começar o nosso React. É por causa da história do clube, a gente estava numa decadência, que eu vou te falar. É, vocês vieram salvar, ainda bem. Fala aí, Murilo. Salvar? Você não sabe os bastidores daquilo ali, da noite. Desse dia? O quê, meu irmão? Do 15 de dezembro? Do jogo final, a gente não dormiu. A gente passou a noite, porque era a mãe de Ná falando que a gente ia perder. Pera aí. Primeiro que eu não sabia que eles não tinham dormido. Segundo que eu não sabia que a mãe de Ná tinha falado que eles iam perder. Já odeio a mãe de Ná. Era todo mundo... O quê? A gente ligava a TV, só falava do jogo, só falava do jogo. A gente não dormiu. A gente no corredor do hotel. Aí eu não esqueço que o Robinho falou assim, olha, nós já estamos praticamente na merda mesmo. Isso porque ganhou o primeiro jogo, né? É. Porque se a gente perder, vão matar a gente. Não. Não íamos. Mas, pô, de virado ia ser difícil mesmo a gente aceitar naquela fase. Já bastava 2 mil. Quem viveu 2 mil e 1, e o Léo fala sobre 2 mil e 1 nesse podcast, sabe que, pô, a gente não aguentava mais. Se a gente ganhar, a gente não sabe nem qual vai ser a reação dele, que nesse caso a gente vai bater na gente ainda. Já vai. Então vamos lá, vamos se divertir. A gente não tem um... Mas é. Tu achou que ia perder depois que foi expulso o Leão e o Santos tomou 2 a 1? Não, veja bem. Quando a gente tomou a virada... Era um gol pro Corinthians ser campeão. É, porque se você fizer uma análise do que era o Morumbi, foi a única vez, a única vez, e eu deixo isso bem claro, que eu vi um Morumbi dividido. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Pô, Léo, pelo amor de Deus. Dividido. Quando tomou o segundo, a parte do Santos, que era imensa, calou, veio 2001. Veio 2001 e veio os 18 anos sem títulos, né? Eu não tava lá, já contei isso pra vocês várias vezes aqui, mas eu em casa, eu tava trancado num quarto sem TV desde o gol de empate. Quando sai o segundo gol, meu pai começa a falar na sala que deram um jeito de tirar da gente e tá todo mundo em desespero. E tem muitos relatos de gente que tava no estádio que fala que depois do segundo gol, simplesmente ajoelhou e começou a chorar e rezar. Aí, enfim, tudo que é possível fazer ali pra... em desespero, em desespero. Muitos Santistas não viram os gols de empate do Santos, que é o do Elano, porque estavam desesperados. E assim, me identifico, eu estava também. Sim. Em média, quem tava em 2001? Eu, Renato, Paulo Almeida. O Paulo Almeida olhou pra mim... André Luiz. O Paulo Almeida olhou pra mim e falou assim, não vai se repetir. É. O capitão. Léo, esquece, porque eu também me abati. E ele era mais jovem que tu. Pô, porque aí veio os caras campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Pra eles era a Trips Coroa. Ah, sim, Rio-São Paulo, Copa do Brasil. Rio-São Paulo, né? E Copa do Brasil. Tomou, faltava o quê? Faltava o quê? Quinze minutos? Sim. Meu, e eles vieram de uma tal forma. E um timaço. Porra. Matos tomou dois a um. Aquele Morumbi. Aquela torcida dele que já é um absurdo. Virou um absurdo ao cubo. Acreditando que ia ganhar. E pum, pum, e aqui calado. Aí o Paulo Almeida gritava, não vai se repetir, não vai. Se você trouxer, o Paulo vai falar. Eu falei pra ele, não vai se repetir. Tem um vídeo aqui no canal da estreia do filme de 2002, que até hoje o Santos nunca lançou publicamente, o documentário. E o Paulo Almeida fala comigo. O Paulo Almeida tá nesse vídeo que eu fiz. Ele não fala sobre esse trecho, mas o Paulo Almeida lembra bem daquelas cenas de 2002. Eu recomendo esse vídeo pra vocês. Pai, sai a bola, deu cinco minutos e a gente falou assim, ó, pra cima, não vamos mudar. Aí começou, tocou, tocou, até que a bola, o Anderson sai pra dar o bote no Robinho. Ele pula. O Robinho corta. E aí vai aquela imagem, né? Ele vai carregando, vai todo mundo pra dentro do gol, e o Elano vem por trás. Ele só toca, o Elano só empatou. Tática, hein? Esse gol do Elano, o que o Elano faz é exatamente isso que o Léo falou, que eu sempre falo aqui. Fica atrás e vai de homem surpresa. O meia entrando na área, né? Essa era a função do Elano e no maior gol da história desse clube, ele tá fazendo exatamente isso. Empatou ali. Do lado de fora do Pessoa. Parecia que eu tirei um... Cara, parecia que eu tirei um... Ele não, ele fica bravo. Ele fica bravo. E aí, pia. Saiu um saco de cimento das costas. Porque pra fazer dois gols na gente... Não vai. Não fazia mais na nem... E aí, o que tava calado voltou. Ah, com certeza. Não, e aí tu faz o gol, a torcida vira a faixa na hora ali, né? Eu não vi virar a faixa. Contextualizando pra quem não tava vivo e pra quem não sabe, o pessoal mais velho, claro, sabe. O Santos passou o Campeonato Brasileiro de 2002 inteiro com as faixas viradas de cabeça pra baixo. Faixas de torcida, seja da organizada ou de torcida normal, que naquela época podia entrar com faixa mais facilmente. Todas. Você entrou com uma faixa no estádio, cabeça pra baixo. Podem pegar vídeos daquela época, os gols, melhores momentos, enfim, da semi, das quartas, da primeira fase. Cabeça pra baixo. Tem dias que eu penso que talvez a gente devesse fazer isso de novo na atualidade. Porque começa o jogo com a faixa virada. A gente que aponta a cabeça. Aponta a cabeça, cara. Não é só o jogo. Acaba. Cara, a gente chegava aqui, Mads, não existia praça e independência. Não existia... A Anacosta é imensa. Completamente lotada, no corpo de bombeiro. A gente, no corpo de bombeiro, a gente entrou no início da Anacosta. Não tinha Anacosta. Lotado, lotado, lotado. Imagina, Mads, imagina tudo aquilo. Tudo. Imagina. Sem espaço. Tudo. Era a gente chorando. Desde o Morumbi, chorando. É o maior dia da vida de todas essas pessoas, né? E pra quem não sabe, Anacosta, tirando a avenida, claro, da praia, é a maior avenida, assim. A mais famosa de Santos. E é a da Praça Independência, né? Que hoje foi a festa. De novo, recomendo, procurem aí imagens da festa de comemoração. Você não vê o chão mesmo, você não vê a praça. É uma loucura. Infelizmente, meus pais não deixaram ir. Eu tinha 12 anos, o que é compreensível. Mas já contei a história de como eu comemorei esse título. E eu choro quando eu conto, eu não vou contar agora não. Mas tem vídeos aí no canal. Quando a gente chegou na Praça da Independência, que não andava mais, era... Essas bancas de revistas, que estão em posição... Elas caíam. A gente caía por cima. Por isso que hoje, se o Santos for campeão, não pode ser mais ali. Verdade. Desde 2002. Pode ser na praça, só não pode entrar com coisa. O time não vai lá, né? O torcedor pode comemorar, mas o time não vai pra praça. Faz sete anos que a gente não ganha nada. Então, não sei como seria hoje, mas... Era torcedor chorando, cara. Eles não comemoram... Assim, ah, comemoram o Tito. Não, eles choraram. Era torcedor chorando. Tanto é que no vídeo do... Você vê o cara gritando e chorando. Chorando assim. Era só choro, cara. Peraí, peraí, peraí. Vou voltar uma coisinha. Olha só. Você vê o cara gritando e chorando. Chorando assim. A cara de Murilo Tauro, que sabe que tá falando do dia mais importante da vida. Só choro, cara. A gente não entendia. Eu cheguei em cá, a gente chegou... Ah, peraí, peraí. Pô, o Léo. Eu amo o Léo, pelo amor de Deus. É... Mas isso aí é um ponto interessante pra gente pensar como o jogador não tem a relação de torcedor com o clube. Casos muito raros. E o Léo é um dos casos que a gente sabe que torce pro Santos, é sócio do Santos, pode ser candidato pro presidente do Santos, quer que seja. Pode ser dirigente do Santos, enfim. Mas é muito engraçado você parar pra pensar que os torcedores estavam vivendo o dia mais importante da vida de torcedor. Todo mundo chorando. E o elenco que quebrou aquela seca, aquele tabu de 18 anos sem títulos, não entendia como que a gente tava chorando e vibrando tanto. É muito louco como o jogador às vezes não percebe o que eles estão representando. E nem é uma crítica. Quem sabe de que é, né? Mas eles às vezes não entendem. E às vezes a gente como torcedor não entende por que que muitos jogadores, não o caso do Léo, tá tudo bem, mas como muitos jogadores não se matam em campo, porque eles não entendem a nossa paixão. É muito maluco isso. E triste às vezes. Nós não dormimos, fomos campeões. Eu, Renato e Elano. Sete e meia da manhã a gente tava sentado na Praça Independência. Essa história é legal. Deixa eu ver se eu acho o livro fácil aqui. Achei. No livro que eu já fiz propaganda aqui oito bilhões de vezes, que é o time que nunca seria campeão. O Alex Sabino, que escreveu, conta como no dia seguinte, ele era assessorista do lance na época, o lance físico mesmo. Ele combinou entrevistas com o Elano, com o próprio Léo e com o Paulo Almeida de manhã, no dia seguinte ao título, segunda-feira, e os caras apareceram, o Léo incluso, o Léo apareceu, fizeram, honraram a palavra, sem dormir e tal, foram na entrevista. É muito legal, recomendo esse livro. Quem quiser sempre comprar esse livro, pede o link no comentário que eu sempre mando o que tá à venda. Limpando, o carro limpando, os caras passando assim. Será que são eles? A gente só com short do jogo. E eles assim, a gente sentado na Praça Independência e o pessoal limpando. E nego indo embora ainda, só que nem tinha noção que a gente tava ali. Sim. Não, foi um negócio... Foi sensacional. A Libertadores não foi 10% disso na praça. Eu vi o jogo. É, tem parte que não pode mais ser. Não, a gente não... É isso, é o maior jogo da nossa história e eu tô incluindo a Era Pelé, não tô falando que é a maior atuação. A maior atuação, claro, é o 5x2 no Benfica, lá na Luz, no Mundial. Mas é o jogo mais importante da nossa história, já falei isso aqui sem medo. Talvez o Santos não existisse como é hoje, tá? Se não fosse esse dia, 15 de dezembro. Então, toda festa, toda lembrança é sempre merecida. 20 anos, 3 meses depois. E a gente continua, pelo menos na minha geração, né? Tendo esse dia como mais feliz das nossas vidas. E o Murilo concorda, eu sei que ele concorda. Nem a Libertadores é tão importante quanto aquele dia, por mais que seja uma Libertadores. Agora a gente vai pra segunda parte em que o Léo responde uma pergunta curiosa. É agora que o bicho vai pegar. Vamos ver. Deu a cena ou Durval? Um pontinho de interrogação comendo aí. Não, não, Durval. 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 Simplesmente Leonardo Lourenço Bastos, o maior lateral esquerdo da história deste clube. Corretíssimo. Eu vou pular um pouquinho porque o assunto foge disso, mas volta em seguida. Ele cruza de um lugar improvável. Vai na cabeça do Moraes. Não tinha nem espaço. Não tinha nem espaço. E vai na cabeça do Moraes. Ele foi muito bem no Santos. Um monstro. Mas era só pra lembrar também que ele foi bem. Agora, Dracene Durval, tu escolheu Durval? Durval. Escolhe. Mas posso te falar? O benefício nunca machucava. O líder mais mudo que eu já tive. Sei bem que eu tive dois. Renato e ele. Renatinho. Renato, que saudade. Mas posso te falar? O Resenha Santista aqui, que a gente tem todos os dias, das 10 às 11 da manhã. Tem um participante que é o Felipe Noronha. Ele também, tecnicamente, escolhe o Durval. Pode escolher. Ele acha que o Dracena dava muito espaço. Ele não era muito fã do futebol do Durval. Não, era um baita. Vamos separar as coisas. Mas o Durval foi muito bem. Sim, vamos separar as coisas. Como atleta, eu não tenho o que falar desse cara. O Murilo fica muito triste falando do Dracena. Aliás, falando que eu prefiro o Durval. Ele prefere muito o Dracena. Murilo, você está errado. Dracena. Não tenho o que falar desse cara. Um baita de um zagueiro. Matheus saindo do time. Baita, baita de zagueiro. Meu problema com ele era outro. É fora de campo. Mas ele tinha uma liderança em campo também. Matheus sabe, eram duas lideranças. Tu ia ali. Que não se batia. E que muitas vezes pensava diferente. Exatamente. O que é normal também. Mas se a gente for ver gols, eles comemoram junto. Ninguém nunca soube disso até eu ter internado e ele também. Mas ali dentro do campo... Para você ver, não ganhamos tudo? Sim, sim. Tudo junto. Tanto que na época, isso não era uma polêmica. Nunca foi, porque ninguém não sabia. Nunca foi. Perfeito. Eu não vou nem entrar na polêmica. Inclusive, se você quiser entrar na polêmica, vá ao vídeo do Resenha, que está aqui. O link na descrição do ResenhaCast. Lá no YouTube da TV Cultura Litoral. Mas é isso. Eu só queria mostrar que o Léo está certo. Apesar dos motivos serem diferentes, o Durval era muito mais zagueiro que o Dracena. Obrigado por esse react. Beijo, tchau.